E aí Fica ai, fica ai, fica ai, fica ai. Detei o do lance, detei o do lance, detei o do lance. Lembra? iona, joga mais um, né? Surta mais um, surta mais um, gota mais um. Detei o do lance do lance,bardemuda, joga mais um. procurando procurando em um dia em um aí tem um boa 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 dá para avançar o meio do outro a você o 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